Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? E o tema agora é pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa. Vamos saber o que ela pensa, o que ela sente e o que ela vai fazer em relação a você. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão, pensamentos, sentimentos e atitude. Lembrando a vocês que quem quiser uma consulta particular, o whatsapp é o 2199-703-7548. Faça e desfaça qualquer trabalho, especialidade amarrações amorosas, tá bom? Lembrando a vocês, tá? Fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? É exposta via gravação de áudio pelo whatsapp, tá bom? Simples assim, gente. Aqui é o canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, se inscreva no canal e venha participar da nossa família Enigma do Oriente, tá? Gratidão total a vocês. Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você, gente. Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa. Vamos tirar um coraçãozinho aqui, que é o conselho, né, pessoal? Pensamentos, sentimentos e atitude. Faça a sua escolha, vamos lá? Vamos escolher os coraçãozinhos aqui. Os três coraçãozinhos já estão ali. Vamos dar continuidade pro vídeo não ficar cumprido, pessoal. As três opções estão feitas. Opção 1, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha azul. Opção 3, a pedrinha marrom. Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar tão extenso. Afastei as duas opções, vamos na opção número 1, a pedrinha branca. Vamos ver se essa pessoa... O pensamento dessa pessoa, os sentimentos e atitudes. Bom, recado do universo pra você com coraçãozinho. Aquele que você pensa ainda não te esqueceu. Olha que coisa maravilhosa, gente. O pensamento dele é o mesmo que o seu. Dele ou dela, né, gente? Essa pessoa pensa em você. Vamos ver o pensamento dessa pessoa. O sentimento dessa pessoa por você. E agora a atitude, gente. O que essa pessoa vai fazer. Bom, o universo tá falando o que pra você? Aquele que você pensa ainda não te esqueceu. Começamos maravilhosamente bem. Essa pessoa, qual o pensamento dela em relação a você? Gente, essa pessoa é uma pessoa que ela tá totalmente em tédio. Ela quer uma mudança pra vida dela. Ela quer uma nova oportunidade com você. Essa pessoa, ela está arrependida de ter saído da sua vida. Aconteceu alguma coisa aqui que vocês romperam, se separaram. Alguma coisa desagradável. Porém, sempre que depois que a torre vem pra destruir, vem um novo ciclo. E essa pessoa pensa em equilibrar as coisas pra poder retornar pros teus caminhos. Essa pessoa vai te pedir uma segunda chance, tá, gente? E ela vai vir permitindo mudanças na vida dela. Ela vai permitir se adaptar ao que você quer, tá, gente? Aqui ela vai vir com mais equilíbrio, vai vir mais flexível. O que ela sente por você? Bom, essa pessoa sente por você muito desejo. Tem muita vontade de renovar as coisas. Essa pessoa tem um sentimento muito forte. Pensa demais em você. Essa pessoa tá apaixonada por você. Na linha de sentimento, ela deseja muito ter encontro íntimo com você. Tem muito tesão. Você representa a realização pra essa pessoa. Ela é muito apaixonada por você. E vejo essa pessoa querendo realmente uma coisa mais séria com você. Um casamento noivado, morar junto. Ela quer uma coisa mais certa. A linha de sentimento dela, gente, é um sentimento muito forte. Tem amor aqui pra poder ter uma relação séria com você. Como ela vai agir? Vejo que ela vai agir feito louca. Ela vai se jogar sem pensar muito, tá, gente? Essa pessoa vai agir até com uma certa imaturidade. Vai ter uma oportunidade de ela vir até você. Ela vai se jogar. Ela não vai perder essa oportunidade. Por quê? Ela quer viver o agora. E o agora ela quer viver com quem? Com você. Pode ter certeza que essa pessoa vai trazer uma mensagem pra você. Uma mensagem inesperada. Vai ser uma mudança, assim, bem radical. E essa mudança vai trazer um reviravolta nessa situação. E vejo você muito feliz. Essa pessoa já planeja vir até você. Por quê? Porque essa pessoa, gente, ela simplesmente não consegue mais ficar longe de você e tem medo de te perder. Então foi assim que essa pessoa pensou em você. Aqui tem como ela se sente em relação a você e a atitude dela. Não combinou com a sua realidade? Faz uma consulta particular. O WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Em especialidade, amarrações amorosas. Ok? Lembrando, tem uma consulta, uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via áudio, via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá? Opção 2, a pedrinha azul, gente. Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa. Deixa o seu like aí no canal. Já deu o seu like? É, dá o seu like aí pra ajudar o canal. Se inscreve no canal. Manda esse vídeo pra sua amiga que tá precisando, pro seu amigo. E venha fazer parte da nossa família. Recado do universo pra essa situação aqui, gente. Campo minado. Não aceite envolvimento. Eita, olha o recado do universo. Vamos entender o porquê. Pensamento dessa pessoa em relação a você. A atitude dessa pessoa em relação... Pensamento, sentimentos da pessoa em relação a você. E a atitude que essa pessoa vai fazer em relação a você. Bom, aqui tá. Não aceite envolvimento campo terminado. Ou seja, tem coisas aqui que tem que ser resolvidas pra essa pessoa voltar pra sua vida. Vamos ver o pensamento dela. O que ela está pensando em relação a você. Essa pessoa está com muito desejo. Ela deseja ter triunfo. Deseja ter vitórias ao seu lado. Só que, agora que vem o porém. Essa pessoa é uma pessoa que ela quer renovar a vida dela primeiro. Ela quer equilibrar as coisas pra poder, sim, ter uma conversa franca com você. Por isso que o campo tá minado, gente. Essa pessoa, antes de qualquer coisa, ela quer sentar com você e conversar. Esse é o pensamento dela. Por quê? Ela sabe que tem que trazer uma harmonia pra essa relação. Pra que vocês cheguem a um acordo, tá, gente? Pra poder as coisas fluírem. Teve um término aí. Por isso que o campo tá minado. Teve uma finalização. Essa pessoa quer conversar pra tentar resolver essa situação aqui. Por quê? Porque na linha de sentimento, essa pessoa te ama. Essa pessoa quer um relacionamento sério com você. Essa pessoa é uma pessoa com sentimento muito profundo. Sentimento verdadeiro, tá, gente? Veja aqui que tem paixão também. Tem desejo, tá? Mas essa pessoa está com ferida no coração. O sentimento dela hoje, ela tá ferida. Porque ela não queria gostar tanto de você, mas gosta. Veja aqui que ela está sofrendo, tá se sentindo abandonada. E fica perdida ou perdido sem você. Como ela vai agir? Ela vai se recuperar dessa situação. Da forma que ela está na linha de sentimentos. E vai até você. Pode esperar. Ela vai até você ofertando uma comunicação. Vai ter movimentação. Ela quer conversar com você porque tem sentimentos. Como eu estou falando. Está triste, mas tem sentimentos. Nessa conversa, na ação que ela vai tomar, gente. Eu vejo essa pessoa tentando, sim, se dedicar para superar os obstáculos. Para tirar qualquer problema que possa ter havido entre vocês aí. Aonde vejo momentos favoráveis para vocês terem uma reconciliação, tá bom? Montinho número dois, assim, sensacional. Essa pessoa está ferida, porém, ela vai dar uma chance para o coraçãozinho dela. Quem ama faz isso, né, pessoal? Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e fazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Em especialidade, amarrações amorosas, tá, pessoal? Fiz uma promoção onde respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá, pessoal? Deixe o seu like, se inscreva no canal. Opção três, a pedrinha marrom. Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa por você. Recado do coração do universo. Dia de dar atenção para a família, gente. Olha que delícia. Dia de dar atenção para a família. Vamos entender aí, pessoal. Vamos entender. Canal Enigma do Oriente. Pensamentos, sentimentos e atitude. Bom, gente, aqui eu estou pedindo para você dar atenção para a sua família. Família são todas aquelas pessoas que você tem amor, tem carinho, tem respeito e tem consideração. Ou seja, essa pessoa aqui é uma pessoa que você já considera ela como família, né, pessoal? Vamos ver aqui o que quer dizer isso. Como essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa está com o coração partido. Está se sentindo mal, está em conflito, está precisando de você. Por isso, o conselho para você dar atenção. Se você gosta dessa pessoa, você tem ela como familiar, uma pessoa que você ama, dê atenção a essa pessoa que ela precisa muito de você, gente. Essa pessoa é uma pessoa que ela não vai desistir de você, ela está sobrecarregada, está passando por um caminho que não está legal. O pensamento dela está em ir até você para poder celebrar, para poder resolver um possível afastamento ou uma possível situação de bloqueio entre vocês. E ela quer celebrar isso porque tem sentimentos. O que ela sente por você? Essa pessoa entende que ela está à espera do seu amor. Ela quer ter notícia de você porque tem muito apego aqui, tem muito sentimento aqui, gente. E essa pessoa aqui é uma pessoa que eu vejo ela se movimentando, tá, gente? Eu vejo ela resolvendo qualquer situação para poder estar com você. Aqui é um novo amor na vida de vocês. Essa pessoa retorna para os teus caminhos. Ela está parada porque ela está refletindo na vida dela, mas ela vai se libertar e ela vem ofertando amor para você. Como ela vai agir? Eu vejo essa pessoa, ela tem um crescimento muito grande na evolução dela na área amorosa. Ela gosta de você de verdade. E ela já sabe disso. Eu vejo ela em uma evolução, tá? Essa evolução que fez ela ficar um pouco parada, para ela poder saber, ter certeza do que ela quer. E hoje ela tem a certeza, ela teve paciência e sabedoria, e ela sabe o que ela quer. E ela vai se mover com segurança para você. Por quê? Porque essa pessoa tem muito apego a você. Tem muito amor, tem muita paixão. Você não sai da mente dela. E ela estava paradinha para se recuperar, para poder vir até você. Então, essa é a tiragem número 3. Com pensamentos, sentimentos e atitudes do ser amado por você. Aqui existe amor, tá, pessoal? Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade, amarrações amorosas.